Sejam todos muito bem-vindos à transmissão desta partida. O clima aqui dentro do estádio é ótimo. A torcida está fazendo a maior festa na arquibancada. É, mas fora do estádio parece que vem chegando um aguaceiro daqueles, hein? Mesmo assim, os jogadores prometeram que chova ou faça sol, chova muito, chova pouco, vão se desdobrar em campo para oferecer um grande espetáculo na tarde de hoje. O estádio está vibrando de cores e paixões. Os times estão prontos para fazer sua parte em campo. E a torcida está fazendo a parte dela também. A torcida está fazendo a parte dela também. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida, uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda, um jogo para ser definido no último terço, um ataque, né? Dando uma traduzida aqui, enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. E começa a partida. A bola já está em jogo. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Uma das mais lindas histórias do futebol é do Alfonso Davies. Ele fez a falta. O juiz está certo. E ele recebe em boa posição na ponta. Cala vinga. Tem muito espaço. O Mendy. Ótima jogada na frente. Rodrigo. Defendeu o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. A pressão deu certo. Roubaram a bola. Botou para correr. Só se livrou da bola. Goretzka. O Mazraoui. O Mazraoui. Metida de bola ali para o companheiro. A metida de bola pela direita. Mazraoui. Cruzou. E... E mandou. Gol. Ele não perdoa. Ele não inventou muito. Foi lá e botou para dentro. Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm que jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. O Mazraoui. 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 E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Koretska. Davis. O De Ligt. Vinícius Júnior. Kimmich. Muziala. Recebe Kane. Abriu o jogo pela esquerda. Passe por cima. Afastou o perigo. Passe rápido e curto. Abriu o jogo lá na direita. Olha o cruzamento. Ele chegou por ali para limpar o lance. Rodrigo. Kimmich. Chega o juiz. Calma, Ali. Chegou. E o juiz marca a falta. Vamos lá. Calculou bem o passe, foi bem calculado. O Camavinga, olha o lançamento. Tirou dali e acabou com a pressão. Tchau, Ameni. Rola para Belyan. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Recebe Sané. Pode ir com tudo, está valendo. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Tiraram o doce da boca da criança. Valverde. Bellingham. O Mendy. Bola enfiada pelo meio da defesa. O lançamento parou na defesa. A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força. Coman. Masraoui. Recebendo ali Kane. Sané. E ele consegue o desarme. Rudiger. O Mendy. Este é Alaba. Rudiger. Rodrigo. Pedindo a bola ali na frente. Bellingham. Abriu ali pela direita. Rodrigo. Valverde. Vinícius Júnior. Defendeu bem o goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica murada. Era uma bola bem difícil. E o time consegue conter o avanço do adversário. E ele chegou para isolar. Alaba. A virada de jogo. Este é Carvajal. Ele viu uma boa opção na frente. Belo drible. Enganou a marcação. Meteu ali pela direita. Mandou a bola direto para o ataque. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Comanda o cruzamento. Goretzka. Recebeu na grande. Olha a bomba. Olha o perigo. Kimmich. Recebe quem? Acionado Muziala. Deu ali um toque providencial na bola. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Está pensando agora o que fazer. A troca de passos é bem rápida. Masraoui. Driblou. Boa jogada. O caminho ali pelo lado direito e o time está tentando aproveitar isso. Bom, ele está sempre ali aberto pela ponta, dando amplitude, dando opção. E uma hora pode dar certo, né? Se a defesa. Se a defesa não conseguir corrigir essa marcação pelo lado, a casa pode cair. Tomou e saiu na boa. Partiu para frente pela ponta esquerda. cruzamento por baixo. Falverde. Rodrigo. 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 Abriu pela esquerda. Levantou bem no meio da área. Rola para o Coman. Sané teve que devolver a bola. O goleirão mandou lá para frente. Saiu pela lateral. Chegou bem. Recuperou a bola. Tchau, Ameni. Olhou para o outro lado e mandou para lá. Boa bola. Pode dar certo. Carvajal. O time tomou o revés logo cedo. Agora tem que voltar para o jogo. Está parecendo aquele modo treino, né? Os caras não estão nem agonados. Não sabem nem o que é a bola, nem que esporte é, nem que game é esse. Caramba. Pode isso. Carvajal. A metida de bola na ponta. Carvajal. Bola para ele na lateral. O cruzamento foi mal feito. Facilitou a vida dos zagueiros. Kimmich. Ele mandou a bola para frente. Lança o companheiro ali na ponta. E o passe foi mal executado. Kimmich. O Upamecano. Lançou para frente. A bola é para ele. O Camavinga. Fez o lançamento para frente. Meteu ali pela esquerda. Davis. O time está passando por um mau momento, mas que pode ser passageiro. É um jogo equilibrado. E se eles não se apavorarem com o resultado inicial, ainda podem reagir. Trabalhou bem a posse de bola. Koretska. Está protegendo bem a bola. Na subida, o ataque. Mas, Raul. A posição é boa. Boa jogada. Saltou e tocou de cabeça. Faltou um pontaria na cabeçada. Sinceramente, Milton. Se continuarem bobeando desse jeito, vai sair o gol. Já, já. Valverde. Valverde. Este é Carvajal. Meteu um bico nela. Lá para frente. A metida de bola pela direita. Valverde. Mandou a bola ali pela esquerda. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. O cara não conseguiu decidir o que fazer com a bola. Segurou demais e acabou perdendo. Tem que pensar mais rápido. Jogar mais rápido. Imagina só se ele fura essa bola. Valverde. O Mendy. Não quis arriscar. Abriu ali pela direita. Bola para Camavinga. E o time parte em contra-ataque. Passe para frente. Comando. Recebeu o passe. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Valverde. Valverde. Meteu a bola para frente. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Boa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que cobiaram no lance. Rola para o Coman. Estica lá na frente. Vem o passe. Acabou perdendo a jogada. E o time perde a bola no ataque. Abriu o jogo lá na direita. Alaba. Carvajal. Chegou na marcação e recuperou a bola. Intercepta a jogada. Bellingham. Bellingham. Nossa. Não inventou muito. E mandou para longe mesmo. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Rodrigo. 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 Valverde. Tentou o passe. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. E acaba arrumando a casa ali atrás. Recebeu em boa posição na área. Valverde. 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 Rodrigo. Olha o drible. Tentou um companheiro mais adiantado. Retorna a bola, parece mesmo a melhor opção Jogou a bola lá pra frente Chegou junto e conseguiu roubar a bola O Bayern de Munique se livrou do perigo que estava chegando Baita roubada de bola, ele evitou que seria um gol certo O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes Recebeu em boa posição A metida de bola pela direita E eles ligaram o contra-ataque Foi falta, nenhuma dúvida Recebendo ali Kane Muziala Koretska E ele recebe em boa posição na ponta Enganou a defesa Jogou na área E a defesa afasta o perigo Vinícius Júnior Faz o lançamento Sané Sané vai avançando pela esquerda Sané cruza Valverde E a defesa afasta a bola Valverde Carvajal Rudiger Este é Carvajal É, deu aquela rifada na bola Rodrigo cruzando Sané O Muziala Boa construção de jogo Tocando pra frente e avançando Abriu pela esquerda Dominou a bola Pode cruzar E ele chegou ali pra tomar conta Comando Olha a batida Quase Valeu a tentativa Foi uma bola com força Que quase entrou Carvajal Ele tá buscando o jogo O Mendy Está avançando pelo lado esquerdo Faz a finda Lá vem a bola pra dentro da área Comando Jogou lá pra frente Pra ver o que dá É o Bumba meu boi Comando Está na ponta Pra receber Tentou tirar Tomaram a bola E já podem sair pro ataque O Camavinga A metida A metida de bola E a bola Beringham Defesa fantástica Esse é o coleiro que eu gostaria que tem no meu time De defesa E ele tenta afastar o perigo O Juiz está parando O Juiz está parando o jogo Ele está marcando a palca O Camavinga recebeu O Camavinga Nem pode reclamar Fez o simples e afastou o perigo Recebendo ali Kane Meteu ali pela esquerda Mandou uma bola enfiada Valverde O Mendy Falou assim Mimim aqui Mimim Vinícius Júnior Passou com facilidade Pra mim foi falta O Juiz também achou Está marcada Ele tira a bola De qualquer maneira Dali Chegou cortando na hora O Camavinga Kuretschka Bateu pra frente A bola é pra ele Chutão pra frente O Camavinga Meteu ali Por entre os adversários Rüdiger Este Alaba O Mendy Este Alaba O Mendy Este Alaba O lançamento É lateral Goretschka Kimmich Davis Recebe Sané Fez o passe Sané Bola pra ele Na lateral Ganhou Bola na rede Gol Agora a vantagem Subiu para dois gols Um cruzamento Milimétrico E a finalização Também Uma aula De cabeceio Olha só a categoria Que ele teve Pra buscar o melhor Posicionamento Subir com o estilo E cabecear com o convicção Pra marcar um belo gol O time fica em uma posição muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Bom meu caro Milton Você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro Eu sou mureteiro mesmo Eu sou o muro bet Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol Saiu pela lateral Carvajal Olha ela lá Bem-vindo pro meio da área Vinícius Júnior Tá impedido O Camavinga Mandou a bola pro ataque Bola enfiada Bola enfiada Entre a marcação Recebeu em boa posição Bomba Mandou a bomba Grande defesa do goleiro Ele mandou bem pro gol A questão é que o goleiro Tava melhor do que ele no lance Tentou tirar Mas ainda tem perigo na área Valverde Decidiu jogar pela ponta Ela vai em direção ao Camavinga O Camavinga O Camavinga Comando Carvajal Carvajal Colocou muita força na bola Abriu ali pela direita Jogou lá pra frente Pra ver o que dá O Bumba Meu boi Eles ficam muito atrás Falta criatividade Pra conseguir avançar E volta a bola pro goleiro O goleiro Manda pra frente Davis Kuretska Metida de bola Ali pro companheiro Roman Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato O Mendy Vai tentar chegar A linha de fundo Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes É calculou mal Acabou perdendo uma boa chance Com o passe errado Mas segue o jogo Faz parte dele Mandou por cima A bola passou E ele consegue afastar A pressão Meteu ali pela direita Saiu pela lateral Comando Lá vem a bola Pra área de novo E a defesa Afasta a bola Desarmou o adversário E saiu com ela Vini Júnior Rodrigo Rodrigo Carvajal Bellingham Vem o passe Goretzka Só mais 5 minutos Para o intervalo Mandou a bola Direto para o ataque Está em boa posição Buscou a segurança Mais atrás Agora a vez de Rodrigo Camavinga Valverde Fez o lançamento Pra frente O Muziala A medida de bola Comando Boa bola Masaui Vai cruzar Opa Tirou dali Do jeito que deu E ele recebe Em boa posição Na ponta Chegou Na certa Ele foi mal Demais Nessa aí Muziala A posição é boa Lá vem a batida O Mendy O Camavinga Recebe Valverde Rodrigo A medida de bola Chocou por cima Subiu Opa Que cabeçada Foi essa Que beleza Davies Davies Mandou Uma bola Enfiada Chutou Pra longe Pra arrumar A casa Recebe Saré Davies Recebeu Livre Na ponta Beijo São Paulo, moleque! São Paulo, moleque! Recebe Sané! Recebe Sané! Recebe quem? Olha esse cruzamento aí, ele vai direto ali pra segunda trave. Queremos arremesso lateral. Davis entra! Abriu o jogo pela esquerda. Davis! O Musiala! É a chance do contra-ataque! Bellingham! O Kamavinga! Corta a linha de passe! O Musiala! O Deligt! Goretzka! O Upamecano! Termina Kimmich! Bola enfiada pelo meio da defesa! Ele prefere recuar a bola! Vinícius Júnior! Balabar! Jogou a bola lá pra frente! Goretzka! E olha só quem apareceu ali na defesa! Que beleza! Eu aprendi com o pessoal que sabe táticas! Tem que jogar mais verticalmente pro negócio fluir! Lançou pra frente! Belo lance! Mas Raui! Lá vem! Subiu! E meteu a cabeça na bola! Chegou livre pra tocar de cabeça! Mas acabou errando no meio! Ah, sei lá! O cara perdeu porque tinha um furo no meio dele! Porque ele dormia mal! Sei lá! Jogador profissional com um furo no meio não perde o gol mesmo, né? Deve ser isso! Está terminado o primeiro tempo! Apita o árbitro! Bola em jogo! Vamos para o segundo tempo! Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais... Apitou ali o juiz! Falta marcada! E ele tenta afastar o perigo! O Mendy! Lindo lance! Voltou muito! Voltou pra ajudar a defesa! Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar... É fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo! Chegou no tempo certo! O Mendy! Bola para Camavinga! Passe pra frente! Kimmich! Teve que devolver a bola! Carvajal! Carvajal! Meteu pelo alto! Rodrigo cruzando! Finalmente eles tentaram atacar por dentro! Algo que eu não via acontecer até agora! Mas não sei se era o caso não! Ele viu uma boa opção na frente! Falverde! Bola em direção ao Vini Júnior! O juiz acaba tendo uma falta! O juiz não exibe o cartão! Prefere apenas a conversa! O cara já tem amarelo! Continua batendo! Abusando da indisciplina! Vai embora já já! Rodrigo! Cruzou! E ele consegue afastar a pressão. Kamavinga. Bellingham. Defesaça do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Goretzka. Muziala. Davies. Levantou bem no meio da área. E ele chega para cortar. O Kamavinga. Este Alaba. O Mendy. Bola para Kamavinga. É, deu aquela rifada na bola. O Upamecano. Muziala. O Masraoui. Comando. Recebendo ali Kane. Sané. Recebe Sané. Meteu o bico lá para frente. O Kamavinga. Tentou um companheiro mais adiantado. Rodrigo. Rodrigo. O Masraoui. O Masraoui. Recebe o Muziala. O Deligt. Deu um chutão para frente. Deu um chutão para frente. Ele se antecipa bem. Rudiger. Este Alaba. Bellingham. A medida de bola pela direita. Carvajal. Valverde. Chegou junto e conseguiu roubar. Comando. O Masraoui. Goretzka. Meteu em direção a linha de fundo. Busca o companheiro pelo alto. Subiu a bandeira. Impedimento. Assina lá. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Mandou a bola para o ataque. Abriu pela esquerda. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Valverde. Bola enfiada entre a marcação. Modric. Defendeu de novo. Um bombardeio para cima do goleiro. Ele fez mais uma grande defesa. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Vinícius Júnior. Camavinga. Agora a vez de Rodrigo. Valverde. Bom trabalho com a bola no pé. Bom trabalho com a bola no pé. Que fase. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa. Depois de uma bela bola enfiada. Não inventou. Não inventou. Botou para longe. Ele mostrou a habilidade agora, hein? Davies. Bola para ele na lateral. Tirou ali e acabou com a pressão. Bola para o mato. O jogo é de campeonato. Essa aí foi falta. Bola para o mato. Bola fora de campo. Ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no lançamento. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Não quis arriscar. Ele mandou a bola para frente. Modric. Comando. Está armado contra-ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Opa, Mecano. Comando. Ficou sono quase. O juiz está marcando a falta. E não tem um bom choque. O juiz está marcando, não. Koretska. Medida de bola por cima. Chegou junto e conseguiu roubar. Boa bola. Pode dar certo. Vai tentar chegar a bola. O lançamento parou na defesa. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Acionado Muziala. A medida de bola. Mandou ali na marca do pênalti. O Camavinga. Vinícius Júnior. Modric. Passou muito bem pelo alto. E ele recebe em boa posição na ponta. Na área. Desse jeito facilita a boa defesa. A medida de bola para frente. Preferiu recuar em vez de avançar. Valverde. Comando. Recebe quem? Roubada de bola. Bela tuas. Vem a batida. Comando o cruzamento. E acaba roubando a casa ali atrás. Olha aí. Mais uma tentativa dentro da grande área. Valverde. Foi bem na defesa. Foi muito bem. O tempo vai passando. O time vai recuando cada vez mais. Daqui a pouco estão os 10 atrás do goleiro. Também não é o caso. Eles recuaram, mas estão bem organizados. Vai ser difícil furar este bloqueio. Boa chegada. A jogada poderia levar perigo. Ele entrou no tempo certo. O Mendy. Opa! Que beleza! Cruzou. Olha a batida! Que perigo! Essa foi por pouco. Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso. Qualquer um paciente irritado. Leste de pura desplicência. Abriu ali pela direita. Sané. Bé chutou. Chegou. Gol! É dele! Não vale mais nada. Está marcado o impedimento. Olha, o assistente levantou a bandeira. O árbitro demorou a tomar a decisão, mas entendo que eles tiveram a atitude correta. O gol foi regular. Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz. Segue o jogo. Recuperou a bola de novo. Estão usando e abusando dos passes. Abriu o jogo pela ponta. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Meteu a bola para frente. Abriu o jogo lá na direita. O Masraoui. Tomou e saiu na boa. Modric. Recebeu a bola. Mandou a bola ali pela esquerda. A formação de jogo e a movimentação facilita isso tudo. Davis. Comand. se posiciona para receber. Vai buscar espaço na lateral. Rodrigo. Está impedido. Bandeira marcou. Rola para o Comand. Comand. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Rüdiger. Inverteu para o outro lado. O Mendy. Fez o passe. Bela jogada. Meteu ali por entre os adversários. Vinícius Júnior. Bola para ele na lateral. Vinícius Júnior cruza. Vá. 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 Tchau, Mendy. Ela vai em direção a Calavinga. O Mendy. Chutou para o gol. Gol. Davies. Zanet. Muziala. Vem o passe. E a bola chegou nele. Meteu ali pela direita. Se movimentou bem demais. Deixou para trás a defesa. Vinícius Júnior. Abadida. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Passou pelo marcador. Mandou um picão para onde estava mirado. Veremos arremesso lateral. Veremos arremesso lateral. Chalaveni. Carvajal. Recebeu em boa posição. Ele chegou por ali para limpar o lance. A metida de bola na ponta. Nada disso aí. Ele não passa. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Recebeu em boa posição. Partiram da defesa para o ataque. Recebendo ali Kane. Tentou o passe. Recebe Zanet. Ele tem espaço para finalizar. Rudiger. Poubou a bola na hora certa. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa a bola em silêncio. Davies. Kane. Meteu ali pela esquerda. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. Carvajal. Recebe Valverde. Carvajal. Valverde. Bola para Cavavinga. Meteu um bico nela. Lá para frente. Agora a vez de Rodrigo. Ele já ia entrar com bola e tudo. Tem que caprichar nessa última bola. O passe não está saindo bom, não. A metida de bola. O De Ligt. Boa bola. Pode dar certo. A posição é boa. Rodrigo. O De Ligt. Meteu um bico nela. O Camavinga. Rodrigo. Chegou bem, recuperou a bola Agora é com o Salé Comando Avançou com a bola, vem um passe aí Recebe quem? Ele vai continuar tendo problemas Se continuar jogando só de costas pro gol A defesa não tá deixando o cara dominar E girar pra finalizar Comando Teve que devolver a bola Goretzka Boa construção de jogo Tocando pra frente e avançando E ele recebe em boa posição na ponta Deixou o marcador da saudade Isolou pro mais longe possível O Mascawi Comando Passou driblando pela marcação Comando E ele tira a bola da defesa De qualquer jeito Abriu o jogo pela esquerda Subiu alto e tocou de cabeça O zagueiro chegou pra afastar o perigo O Mendy Só faltam 15 minutos do jogo Este Alaba Chutão pra frente Modri Agora a vez de Rodrigo Mandou a bola ali pela esquerda Passou pelo marcador Vai pro meio da área E o zagueiro consegue o corte O time vive um momento de pouca criatividade Na hora do último passe Precisa tentar alguma coisa diferente Até pra dificultar a vida da defesa adversária Pra fazer o gol Ele chegou duro na marcação E acabou fazendo a falta O que é isso? Davies, Sané, recebe Kane, Kane, a molecada bobeou, tinha pressado três lá. Essa era pra definir o confronto, não teria como repetir uma diferença de três gols depois. Valverde, Rüdiger, lançou pra frente, tentou o lançamento, tá buscando espaço, conseguiram roubar a bola, tentou um companheiro mais adiantado. Kane, abriu pela esquerda. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final, eu pensei mesmo que ia sair um gol. Rüdiger, a troca de passes é bem rápida, recebeu o passe, que maravilha de jogada está acontecendo. Chocou, pegou mal demais. Mas, como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também, aí é outra história. O Masraoui. Kuretska. Rola pro Coman. Recebe Muzialla. Recebe Kane. Desarmou o adversário e saiu com ela. Rodrigo. Ele avança, ninguém segura. Mandou a bola ali pela esquerda. Saiu bem da marcação. Recebe o podrente. Arriscou a batida. Perdeu. Que fase é dele, hein? O time que está perdendo por dois gols de diferença não pode perder uma chance como essa. Comando. O Muzialla. Chegou. É falta. Não tem o que discutir. Uma defesa sensacional de Kepa Opa! O goleirão mostrou que está em forma Uma bola muito difícil uma grande defesa do goleiro que estava atento Tomou a bola na hora certa O De Ligt Claro que a situação está complicada para eles, Milton mas parece que já acabou o jogo Não é assim não Tem tempo ainda para tentar alguma coisa até para tomar mais gol Davies Agora é com o Sané Ken Davies Davies entra O Camavinga Este é o Modric Bola para Camavinga Meteu a bola para frente Abriu ali pela direita Está tentando abrir espaço pela direita Valverde Enganou a defesa Amarra Opa! Que beleza! A defesa tira o perigo dali Mandou por cima Vai buscar o passe lá atrás da defesa Bola para o Coman Recebe quem? Muziala Muziala Goretzka Coman Mazraoui Bola para dentro da área Não inventou Não inventou Mandou para longe Kane Kane Opa! Que beleza! O Mendy Partiu pela esquerda Bola Jogou lá para dentro E acaba roubando a casa ali atrás Saiu a bola Está aí o cruzamento Ele chegou por ali para limpar o lance Decidiu jogar pela ponta A posição é boa Vinicius A cabeçada Bobeou na saída de bola E quase levou o gol Que fase O jogador mostrou que pelo menos está ligado ao seu aproveitado no erro na defesa Regulou para o goleiro Valverde Jogou lá para frente para ver o que dá O Bumba meu boi Boa construção de jogo Tocando para frente e avançando Chegou bem Recuperou a bola E o juiz apitou Em falta marcada Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance Milton Se ele espirrar vai ser expulso Tem que tomar cuidado Como virou o outro com muita responsabilidade Recebeu a bola Camavinga Camavinga Coman Musiala Recebendo ali Kane Modric O Camavinga O Mendy Coman Bola para Camavinga Bola para Camavinga Que beleza A falta está marcada E é escanteio Alivia a pressão Pelo menos por enquanto Chegou junto Roubou a bola Mandou a bola direto para o ataque E eles tentam sair com a bola Geralmente é isso que acontece Modric O Camavinga Modric A metida de bola Jogou para o lado que estava mirado E foi só que na casa Modric Defesa incrível do goleiro O prêmio do goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é Difícil na verdade O juiz deu mais 3 minutos De jogo É Deu aquela rifada na bola Alaba Bola para Camavinga O Mendy Este Alaba E ele já partiu na velocidade Caval Davies Mandou uma bola enfiada Kane Uma defesa sensacional de Kepa Ele consegue afastar a bola na hora certa E ele perdeu o domínio da bola O Camavinga Passe para frente Este é Modric Carvaj Carvaj Valverde Este é Carvaj Ok Recebe Salé Carvaj 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 Abriu o jogo pela esquerda Arrancou pela esquerda Bola em direção ao Vini Júnior Meteu ali pela esquerda Fim de partida Queza Acabaste A CIDADE NO BRASIL